Lá vem o Jonadab, vai subir a cachoeira aqui agora Tá vindo de fuga A naveira chegando aí Cachoeira tá aqui galera Um perigo, muita água Vamos lavar o Jonadab Com mais uma vitória Chupa porra! Aí é o Kizal caralho Chupa porra! O Jonadab gelou o cu Chega tá falando gago Falei pra esse cavalo que subia Mas nós temos 15 moços Muita emoção? Muita emoção? Hã? Muita emoção? Jonadab, o vídeo deu uma parada moleque Segurou, você viu? Segurou um pouco Bateu na água, né? Foi a água que veio de bico Mas nem deu medo Né Jonad? Não deu medo Na hora que ele bateu Agora foi Não, mas ali eu não afundava você sozinho não Tá filmando aí Muita emoção? Tchau!